Que é vivo, sempre aparece, né? E elas voltaram As minhas espinhas Elas estão de volta, gente Infelizmente, tá bem melhor agora Tava muito pior o meu rosto Essa aqui tá horrível Aqui tava cheia de cravo Eu também fiz o favor de apertar, né? Uma coisa que eu sei que não devo fazer Que eu já tinha falado pra vocês não fazerem Mas eu fiz E aí ficou tudo manchado Tem espinhas novas surgindo ainda Eu estou no banheiro Por isso que é diferente Não sei se o áudio vai ficar bom Provavelmente não Como minha pele voltou a ter acne e a espinha Eu ainda não sei o que é Já marquei o dermato Mas eu só vou conseguir em dezembro Eu vou fazer uma máscara de argila Que fazia muito tempo que eu não fazia Na verdade eu fiz uma semana passada Eu vou fazer hoje de novo pra filmar Então eu vou mostrar como é que eu faço Eu passo a passo E dar algumas dicas Então se você gosta de fazer máscara de argila Ou se você tá aí com a pele muito oleosa Fica aí pra assistir esse vídeo Que você vai gostar A máscara de argila Ela absorve a oleosidade do rosto Dizem que cada cor de argila Tem uma propriedade diferente Então por exemplo A argila verde Dizem que é a melhor pra pele acneica E oleosa A argila branca diz Que tem poder de clareamento A vermelha é entidade Mas isso não é comprovado Então é uma coisa mais assim Do achismo Mais né Ai eu usei Tive essa impressão O que acontece de fato É que algumas argilas Tem os grãos mais finos E outras tem os grãos mais grossos O que isso muda? A esfoliação que você vai fazer no seu rosto Porque conforme você vai passando Ou tirando a argila Se querendo ou não Dá uma esfregadinha ali nos grãos E isso acaba também fazendo Uma esfoliação no seu rosto Então se você for usar Uma mais grossa Só toma cuidado Pra você não machucar a sua pele Ai o primeiro erro que eu cometi Quando a primeira vez Me der surto de acne é Não é só porque a argila Tira a oleosidade da sua pele Que significa que você Que tá com a pele oleosa Você tem que fazer isso Todo dia Porque a sua pele Ela pode ficar oleosa E ressecada Hidratação é água Oleosidade é óleo Então a argila pode sim Deixar a sua pele ressecada E se ela ficar com a pele oleosa Com acne e ressecada Ela vai começar a descamar Através de você ajudar a sua pele Mas tá piorando a situação da sua pele Eu já vi gente com pele oleosa Falando que faz duas vezes na semana E eu acho muito Eu faria uma vez por semana Uma vez por semana Já é muito pra mim Então o que eu recomendo É uma vez a cada 15 dias Lembrando que a minha pele Também é sensível Então a minha pele está super oleosa Agora mas a minha pele é sensível Então se eu começo a fazer muito tempo Uma vez por semana Dá ruim pra mim Eu tô usando aqui Essa seca em pó Porque eu tinha uma pronta Da quintal que acabou Eu não gosto muito De fazer assim Da seca em pó Ela é mais barata Porque você vai Em qualquer loja De produto natural E compra Um saco de argila Bem baratinho Mas eu não gosto Porque faz muita bagunça A argila é terra Então assim Você imagina Eu abrir aqui Já sujou toda a minha pia Só de tirar a tampa Porque voou o pozinho Na hora que você passa Na hora que você vai encher a água Também assim O banheiro vai ficar todo vermelho Então assim É um inferno pra usar E eu não sou a neurótica da limpeza Então eu odeio essa bagunça que faz Mas é a que eu tenho aqui no momento Então o que eu faço Eu pego um pires E aí você pode pegar também Ou um pires Ou qualquer potinho que você tenha na sua casa Põe um pouquinho Com cuidado Pra tentar fazer menos sujeira possível Aí o que eu vou fazer Eu vou usar uma gota De óleo essencial de melaleuca O óleo de melaleuca Ele é antisséptico Então ele ajuda A cicatrizar a espinha Mas aí de novo Se você for fazer a máscara É uma gota Não pingue duas Três, dez Isso não vai potencializar O efeito da sua máscara O óleo de melaleuca Ele é muito forte Tanto é que Se você tem gente Que fica com dor de cabeça Tem gente que não consegue usar Fica com dor de cabeça É por causa do cheiro Eu passo Meu rosto fica ardendo Irrita meu olho Então assim É óleo essencial É forte Não é só porque Eu vou falar isso o vídeo inteiro Não é só porque é natural Que você pode Consumir litros Tá? Óleo essencial é uma coisa séria É forte Se você não souber usar direito Principalmente o essencial Direto na pele Pode dar muito ruim pra você Pode queimar sua pele Você pode ter consequências sérias Eu tenho inclusive um vídeo Aqui sobre a água essencial Eu já estava Coloquei em algum lugar da tela E eu vou borrifar Uma água termal de menta Não precisa ser água termal Pode ser água termal Pode ser uma bruma E pode ser água normal Água termal Sinceramente É água Tá gente? Então assim Tem gente que fala Que é super maravilhoso Outra pele Eu estou usando Porque eu tenho aqui também Mas eu também não vou indicar Porque essa água termal Eu não gosto Ela arde muito Os olhos Assim Ela arde de chorar E pra mim É muito complicado Você fazer um produto Que é um produto Pra você pôr no rosto E ele ardeu seus olhos E eu não expiro direto No olho Como eu já sei que ele arde Já evito essa região E mesmo assim Arde meus olhos Então eu só estou usando Realmente Porque eu tenho aqui E eu quero acabar Logo com isso Aí eu pego Eu poderia abrir aqui E virar Mas realmente Quando faz isso Cai muito Então eu fico borrifando Aqui Eu vou fazer isso na pia Pra fazer menos sujeira Até chegar na consistência Que eu gosto Vou fazer e já mostro Qual que é Mas antes de eu mostrar Porque eu vou colocar o dedo Máscara de argila Na verdade Qualquer máscara Que você for fazer É sempre com o rosto limpo Sempre Não faça com o rosto Tipo eu acabei de acordar Meu rosto não está sujo Porque eu estava dormindo Eu não estava na rua Mas ele está com resquício De produto Da noite passada Então sempre você Laga o rosto primeiro E depois você faz A máscara de argila Eu vou dar uma dica também De como eu estou Lavando o meu rosto Que está me ajudando A diminuir os cravos E eu não estou fazendo Dupla limpeza Não precisa de gliss em óleo Primeira coisa Você lava a sua mão Eu estou usando O Noraderm Da Vichy Pele mista A oleosa Que ele é um gel De limpeza profunda Eu estou gostando dele Então eu vou molhar O meu rosto E vou pôr Uma gotinha Assim como se fosse Um tamanho de uma ervilha Na minha mão Aí eu ponho E primeiro eu esfregue Uma mão Vai ser difícil agora Porque o rosto Vou ficar escorrendo Primeiro eu esfregue Uma mão na outra Para fazer espuma Na minha mão E aí eu venho Limpando o meu rosto O que eu faço? Eu faço com muita Calma e tranquilidade Eu fico massageando assim Mais com a ponta Que os meus dedos Movimentos circulares Para os dois lados E eu fico um tempinho Aqui fazendo isso Lavando com carinho Eu não estou fazendo força Acho que dá para ver E eu fui todos os cantinhos Aqui no nariz Aqui assim Que é onde No meu rosto Onde mais acumula carro Aqueles carros Bem pequenininhos E pretos Era o nariz E eu comecei a fazer isso E melhorou Mas não é Com qualquer sabonete Que isso acontece Tem que ser um Sabonete bom Um pouquinho mais forte Que nem eu estava usando O mousse de limpeza Da Nivea Que é bem suave E com ele não rola Aqui na terra Que a situação está triste Que eu fico bastante tempo Enfim Vou fazer isso mais um tempo Vou enxaguar E aí já volto Pronto Lavei bem Sequei Está até um pouco vermelhinho Porque a gente ativa a circulação Aí vou pegar aqui A argila É essa textura que eu gosto Sabe quando você Brinca na lama? É isso Porque a argila é terra Então ela fica meio Grudentinha Inclusive Você não pode deixar secar muito Porque começa de fato A virar tipo um cimento A ser um reboco de parede E aí eu vou passando Com a mão Vou ter que virar para o espelho Gente Eu não sei se vai aparecer Para vocês Mas se não Eu não vou conseguir passar Eu normalmente Eu faço isso Antes de entrar no banho Porque aí no banho Eu consigo Virar tudo muito mais fácil Mas como estou gravando Eu não vou poder entrar no banho Então eu vou evitar Alguma feijões Tipo muito perto do cabelo Como eu estou com a área de melaleuca Ela age Tá? Ela pinica Isso eu não sei se acontece Com todo mundo Mas em mim Pinica bastante Então eu fico o aviso Aí para o dia Se você quiser fazer Para ter uma experiência agradável E vai com a área de melaleuca Saiba que vai pinicar Pronto Estou assim bem linda E agora eu vou esperar 15 minutos Eu não espero mais do que isso Porque novamente Tempo Quantidade de tempo Não vai fazer a sua pele Do dia para a noite E de oleosa Para uma pele seca É ruim Não deixe muito mais Do que 10, 15 No máximo 20 minutos Tá? Aí gente Tem a polêmica da argila seca Agila molhada Tem gente que fala Que você precisa deixar a argila molhada Para ela fazer efeito Não existe nenhum estudo comprovado Se a argila precisa ficar molhada ou seca Para fazer efeito Dos dois jeitos Ela faz efeito igual Então isso é uma questão de preferência Se você acha que molhada Ela faz mais efeito Molha As que vem prontas Elas já tem indicação Por exemplo A da Quintal falava assim Passa Espera 15 minutos Usou até secar E aí você tira Se está isso na indicação do produto Você não precisa ficar molhando Porque no grupo do Facebook Estão falando Que se você não molhar A cara vai cair Tá? Cuidado com esses terrorismos cosméticos Essa seca Eu não gosto de deixar secar Porque isso aqui é terra Isso vai secar E vai começar a cair do meu rosto E vai sujar todo o meu banheiro Então eu como sou louca da limpeza Não gosto de deixar secar Porque eu sei que ela vai ficar caindo Então eu pego Água termal Que arde o olho Água termal do mal E aí com muito medo Eu borrifo Espera um pouco Ao pavor Para abrir os olhos Quem tem pele normal e seca Pode fazer mascarada de agila? Pode Pode Você pode fazer Para fazer uma esfoliação Para fazer um detox De repente De um dia que você ficou muito na rua Que você está vendo Que sua pele está precisando de um SOS Só que toma cuidado Principalmente você que tem a pele seca Para não fazer demais Então não vá fazer toda semana Você pode passar no corpo também Não precisa ser só no rosto Então você pode passar no pescoço No colo Na barriga Nas costas Sei lá Onde você quiser E eu acho que é isso Daqui a pouco eu volto Bom Já está dando os 15 minutos Eu vou enxaguar Olha o estado do meu olho Por causa da água termal Por isso que eu falei Que eu não vou mostrar qual que é Para enxaguar Eu acho mais fácil também A argila estar molhada Porque imagina que você está com terra na cara E a terra está seca E você tem que tirar No que você for passar a mão Aquilo vai machucar o seu rosto Tem gente que prefere pegar um algodão E primeiro tirar o excesso Eu já prefiro enfiar a cara direto na água E aí assim gente Enxagam em abundância Porque ela fica um resquício no rosto Não precisa passar sabonete Só água Mas tire bem Então primeiro eu vou passar uma água Eu vou enxaguar bem E aí depois Eu ainda vou passar um tônico Para tirar o que fica Eu vou mostrar que normalmente Sempre fica um pouquinho Lavei Deixa eu vir mais perto Até aquela espinha aqui Que estava com os Deu uma secada Mas assim Não faz milagre Você sente a pele mais Mais macia Assim Mais sedosa E um pouquinho mais sequinha Eu acho que não vai dar para ver Mas eu estou ligeiramente laranja Então Eu vou passar aqui esse tônico Da Simple Com algodão Porque eu sei que fica um resto Então eu vou passar ele um pouquinho Para tirar Normalmente fica assim Na sobrancelha No nariz Ó Só para vocês verem o que eu estava falando Olha como se é algodão Então mesmo eu tenho enxagado bem Ainda tinha Depois que faz a argila Mesmo que a sua pele É super oleosa É super cheia de acne Hidrate Porque senão a sua pele Vai ficar ressecada Como está de dia Eu vou fazer aqui Minha rotina Matinal com vocês No primeiro Eu passo a vitamina C Eu estou usando essa Da Dermage A Improve C20 Eu pego uma gotinha E passo No rosto todo Aí enquanto ela vai secando Eu vou passar A creme de olhos Eu estou usando essa Mostrinha da Clinique Que é o Moisture Surge de olhos Gente eu não sei Que você está dando Para ver os produtos Porque a luz aqui É muito ruim E a minha lente Não está querendo focar direito Eu estou usando esse produto Que eu ganhei Eu tenho duas amostras Uma que eu ganhei Numa compra da Clinique E outra que eu ganhei Numa compra da Épica Mas eu não gostei Da textura dele Ele tem uma textura em gel Mas é uma textura Agrudenta Então me incomoda muito Aí primeiro eu passo aqui E aí eu já faço assim Uma massagem bem levinha Para dar uma desinchada Minha boca está muito ressecada Eu fico passando o resto Dos produtos na boca Enquanto eu vou fazendo A minha rotina E aí eu pego Esse dedo aqui O dedo anelar E eu faço assim Que isso aqui é uma ótima massagem Para quem tem pálpebra caída Depois da máscara de argila É muito importante Você passar um hidratante bom Que realmente hidrate Não vem passar aqueles hidratantes Que só você ia fingir Que você está passando Tá? Eu estou usando O creme restaurador Da Sinestese Na verdade Todos os dias Porque é muito maravilhoso Está acabando Estou ficando triste E principalmente depois Na máscara de argila Ele faz milagres Ele tem uma textura Mais grossinha Só que ele absorve super rápido E ele deixa o toque da pele Seco Então para quem tem pálpebra caída Isso aqui é uma maravilha Porque você consegue hidratar bem a sua pele De verdade E você não fica sentindo ela oleosa E ainda ele é rico em antioxidantes Então ele tem nitidade Evita manchas Rugas Marcas de expressão Ele tem antiox 3D Que é ótimo para também ajudar a desinchar Então é muito bom E aí eu faço essa massagem assim Com os três dedos Seguro o nariz Faço umas 12 vezes Não contei do outro lado O que eu estava falando Esse lado eu estou contando também Então estou indo no filme Inclusive eu estou sentindo que ele está Me ajudando a clarear uma mancha Que eu tenho no nariz Que não saiu por nada Há anos e olha que eu já usava a vitamina C Eu já usava o licenciar filer R Que tem retinol e ácido hialurônico E nada clareava Agora começou a clarear Porque eu comecei a usar ele Então por essas manchinhas aqui Essa coisa horrorosa que eu cometi na minha testa Eu sei que ele vai ajudar a tirar rápido Eu faço essa massagem aqui também Aí aqui também para o pálpebra caída Eu levanto assim ó 15 vezes de cada lado Eu estou passando o actinitrate Que é para pele oleosa E para acne Eu estou usando ele de dia E aí à noite Eu estou usando o epidac Porque o epidac ele é fotossensível Então eu estou usando ele só à noite Você pode usar de dia Passando protetor solar Mas eu optei Por como eu tenho os dois aqui Eu não estou fazendo essa troca Então eu pego o dactine E eu passo aonde Apenas aonde tem as espinhas Para ele ir me ajudando A dar uma secada nisso aqui Que realmente olha E como minha boca é muito ressecada Toda vez que eu lavo o rosto Tomo banho Ou escovo o dente Eu passo ou cicaplast Ou cicabil Eu estou usando cicaplast Agora porque eu tinha aqui Esse aqui não é o para boca Tá gente Eu já experimentei O para os lábios mesmo E eu não gostei Porque eu achei que não hidrata E aí por fim gente Protetor solar todo dia Eu gosto muito Do dactine Você pode levar Até que eu comprei Embalagem grande Eu já comprei 120 gramas Eu gosto dele Porque ele é bem fluido Então ele é fácil de espalhar E ele não deixa Minha pele oleosa Eu passo bastante Como vocês podem ver Porque não adianta Você passar pouco E aí gente A pele ficou assim Dá até vontade de chorar Continua igual? Continua Essa espinha aqui Ela ainda vai sair Essa aqui ainda vai sair Não faz milagre Mas assim A gente vai tentando Quem sabe ajuda um pouquinho Quem sabe dá uma acelerada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Só um resumo Dos principais aprendizados Não exagere Na máscara de argila Para não deixar Sua pele ressecada Pele oleosa Pode sim ficar ressecada Cuidado com o uso De óleo essencial De melaleuca Quem tem acne Não é usando muito Que você vai ajudar Sua pele Pelo contrário Depois da máscara de argila Sempre hidrate Sua pele Para ela não ficar ressecada Procura o creme restaurador Da senstese Que você vai gostar Você não vai se arrepender Eu prometo Porque ele hidrata muito bem Ele rende Ele tem uma sensação gostosa Para passar Para dar aquele ânimo Para a gente aplicar Mas ele absorve rápido E ele deixa um toque sequinho Então você que tem A pele oleosa Que tem medo de hidratante Você vai gostar Você não vai se arrepender Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever Aqui no canal E deixa aquele joinha Para me dar um apoio Obrigada Até a próxima Tchau Tchau Tchau